A equipe do Iporá Esporte Clube começou bem o Campeonato Goiano Divisão de Acesso 2015 Foi lá na cidade de Santa Helena e venceu a equipe por 1 a 0 gol do Paulo Henrique Nós estamos aqui no Estádio Ferreirão já hoje segunda-feira A equipe já começou novamente o trabalho porque o campeonato é muito corrido E amanhã terça-feira já tem jogo novamente pelo campeonato Só que dessa vez agora aqui no Estádio Ferreirão E os últimos preparativos já estão acontecendo Olha ali o Cristiano já está por ali pintando as traves do gol Está sendo feita também a marcação do campo Então já está ficando tudo preparado para a primeira partida do time aqui no Ferreirão Nós estamos com o Paulo Henrique e ele vai falar sobre esse jogo lá E também sobre esse primeiro gol da equipe que deu a vitória E como foi esse gol lá na cidade de Santa Helena? Cara, foi uma jogada muito rápida Acho que no contra-ataque nosso, o Kiko cruzou pela direita E eu lembro que tinha dois caras me marcando Tinha um zagueiro e mais um cara na sobra Mas eu pude girar Você estava mais ou menos nessa posição aqui? A bola veio, o pessoal deu da direita, o pessoal deu da direita Na hora que eu girei, eu bati Eu já bati no gol, só que a bola bateu no zagueiro Mas tive uma sorte aí, graças a Deus tive sorte E a bola sobrou para mim de novo Então a gente ficou bom e consegui finalizar ela com certeza, com segurança A gente pode fazer o gol E o time então começou com essa vitória Vocês já estão aqui, o time todo aqui reunido Para esse preparativo, que expectativa para esse jogo de amanhã? A gente não sabe o que o soprazão vai fazer com a gente Mas a gente deve fazer um tático Para acertar mais as coisas que a gente rama lá em Santa Helena Mas tiramos um peso, um pouco do peso da ansiedade da estreia Até mesmo do nosso acreditar que a gente vem poucos dias treinando Mas graças a Deus na estreia deu tudo certo Para que a gente possa dar continuidade aí Dizendo o meio campeonato Paulo Henrique, artilheiro do time do Iporá Fez um gol, o gol que deu a vitória para o Iporá Lá na cidade de Santa Helena Parabéns Paulo Henrique E que vocês continuem aí Que você consiga marcar sempre mais gols aí De repente até seu artilheiro campeonato Obrigado também Valeu, abraço Após a primeira rodada A equipe do Iporá Esporte Clube Está empatada em número de pontos Com a equipe do Goiânia no grupo B Mas o Goiânia está em primeiro Por causa do saldo de gol O Iporá enfrenta o Goiânia Os dois líderes da chave Se enfrentam então nesta terça-feira No estádio Ferreirão O jogo acontece às três e meia da tarde O que você weighing truth E isso vai enfrentar o goiânia E isso vai funcionar Tipos ä